Olá galera, sejam muito bem-vindos ao canal Lucas News e vamos para mais uma notícia do dia. Após Michael querer voltar com sua ex Isabela, assiste Deon fora e ele desistiu de vez da loira. Após isso, Michael foi em direção a Elana para tentar algo com ela. O brother então faz uma pergunta, eu te desejo, você também me deseja? Eu também te desejo, responde Elana. Quando a gente sair daqui, a gente se casa, sugere o mineiro. Não, rebate a sister. Não quer casar comigo? Vamos ter filhos. Finaliza Michael. Parece que Michael não consegue ficar sozinho sem ter uma relação com alguém. Por isso está perseguindo Elana e está quase conseguindo. E vocês que estão achando desse relacionamento dos dois, deixem nos comentários sua opinião e até o próximo vídeo pessoal. E aí Tchau, tchau.